Tiago, eu tô querendo montar uma consultoria, tô querendo criar uma empresa semelhante ao que você tá fazendo na Growth Machine e eu não sei muito bem por onde começar, eu não sei o que fazer, ou já estou fazendo há algum tempo e não tô colhendo praticamente nenhum resultado, tá muito difícil, se você também tá passando por isso, esse vídeo é pra você. Novo por aqui, para agora, vai lá, se inscreve, conteúdo novo toda semana de alto valor, além disso a gente tem diversas lives, as principais referências do mercado, ou vão participar ou já participaram aqui da Growth Machine compartilhando um pouco sobre como montar uma estratégia de vendas vencedoras. O meu objetivo de hoje contigo é te falar um pouquinho sobre o que você precisa fazer pra criar uma consultoria de alto valor. Tiago, eu tô tentando vender e não consigo, eu sou experiente, eu tenho um nome forte e não sei como ir pro próximo patamar, não sei como vender meus produtos e serviços. Se você também tá passando por isso, esse vídeo é feito especialmente pra você. Então, em janeiro de 2018, eu não sei exatamente quando você tá vendo esse vídeo, eu comecei a Growth Machine, tá? Mas antes de eu começar a Growth Machine, antes de eu fechar o meu primeiro contrato, antes de eu ir pra rua, antes de eu fazer os meus bootcamps, eu parei e fiz um planejamento de como eu faria pra criar uma empresa que em muito pouco tempo se tornasse referência naquilo que ela faz. Bom, estamos aqui, algum tempo depois, já fechamos mais de 50 contratos, já treinamos mais de 763 alunos no momento que eu tô gravando esse vídeo e nos posicionamos como uma das principais referências de vendas do mercado B2B em pouquíssimo tempo. Muita gente participa do meu bootcamp pra tentar entender, Tiago, como é que você conseguiu tanto resultado em tão pouco tempo? Bom, se você ainda não fez, se você tá pensando em colocar isso pra funcionar, o bootcamp é uma excelente oportunidade, tá? Vai lá no nosso site, tem a nossa agenda sempre atualizada, além de tudo você tem a oportunidade de trocar uma ideia pessoalmente comigo e tirar suas dúvidas. Mas, voltando ao nosso assunto. Eu defini alguns pontos muito importantes que me ajudariam a criar a Growth Machine e me tornar em muito pouco tempo uma referência sobre vendas de serviço, sobre vendas B2B, sobre processos comerciais. Então, o que que eu fiz e o que que eu... Por que que a gente conseguiu resultado em tão pouco tempo? Então, eu vou compartilhar um playbookzinho, um passo a passo de como você leva tudo isso pra dentro da sua empresa, tá? Se você tá tendo essa dificuldade, tenho certeza que isso vai ser extremamente útil pra você. Primeiro ponto, cara. A gente, principalmente quando você vende conhecimento, quando você vende educação, você precisa construir uma marca forte. O conteúdo, a informação, ela tá abundante hoje em dia. Quando você chega pra conversar com o cliente, ele já percorreu uma parte considerável do processo de compra dele. Ele já avaliou diferentes opções e tal. E aí, você criar uma marca que se posiciona como referência dentro desse segmento é fundamental pra que você consiga ter um valor agregado alto, pra que você seja percebido como um especialista, pra que você consiga efetivamente trazer resultado pra tua estratégia de vendas da tua consultoria. E só tem uma maneira, hoje em dia, da gente conseguir fazer isso. Só existe uma forma e essa forma é com conteúdo. Não tem outra forma. Se você vende informação, se você vende... Eu considero que educação e consultoria tá na mesma porta. Porque você não vai conseguir vender uma sem o outro. Então, produzir conteúdo de valor. Mostrar o quanto você tem propriedade no assunto. Ensinar o seu público algo de extremo valor sem cobrar nada em troca. Você tá assistindo agora, eu compartilhar a minha estratégia pessoal, que é o meu ouro secreto. Eu estou te dando isso gratuitamente, sem pedir nada em troca. Isso me posiciona ainda mais como especialista e torna a minha marca ainda mais forte. Quanto mais conteúdo de valor eu compartilho, quanto mais informação eu dou gratuitamente, eu ativo dois gatilhos dentro da sua cabeça. O primeiro é a autoridade. Pô, o Thiago tá falando algo de fato. Ele não tá falando de teoria, ele tá falando de coisas que ele fez. Ele tá falando de resultados que ele conquistou. Segundo gatilho, reciprocidade. Você já está se sentindo grato por eu estar ensinando aquilo que a maioria das empresas não compartilha. E eu tá te dando os meus segredos sem te cobrar nada em troca. Outra coisa, como é que você faz pra se diferenciar? Pensa no seguinte. Quando eu comecei a Growth Machine, já existiam várias pessoas falando sobre vendas, sobre como aumentar vendas, sobre vendas B2B. Por que que a gente, num período ali de seis meses, a gente já tava com esse posicionamento? A gente conseguiu virar essa referência? Por que que a gente conseguiu se diferenciar tanto? Cara, um ponto muito importante que eu vou falar em seguida, tá? Mas assim, primeiro, eu criei uma jornada de compra muito eficiente, tá? Só pra você ter uma noção, a nossa taxa de conversão hoje tá superior a 40%. Significa que das empresas que nos procuram, mais de 40% se torna um cliente. O segundo ponto é que a gente foi pra uma pegada diferente do mercado. A gente listou os itens que as empresas percebiam como valor e o que que elas gostariam de ter para conseguir trazer mais resultado. O que que a gente fez? Duas coisas muito específicas. Primeiro, criamos metodologia própria. Então, hoje, a Growth Machine tem uma metodologia de como implementar a nossa máquina de vendas. E segundo, saímos de um campo que as empresas não gostam e fomos pra um campo onde a gente se diferencia. Sem dúvida nenhuma, não fui eu que vim ter isso, tá? Isso aqui vem da Estratégia do Oceano Azul. Então, se você não leu, esse livro é obrigatório se você quer se diferenciar. Mas, basicamente, a gente oferece duas coisas. Primeiro, um passo a passo muito estruturado que foi desenvolvido e amadurecido ao longo de mais de 10 anos, que é a minha experiência como gestor de vendas. E segundo, a gente tirou toda a parte chata. A gente botou prototipação, a gente botou design think, a gente botou mão na massa, a gente botou conteúdo prático, experiência prática. Então, criamos uma série de diferenciais competitivos que essas pessoas que já estavam no nosso mercado não tinham a oferecer para os seus clientes. Com isso, o que aconteceu? Duas coisas. Primeiro, fomos percebidos como diferente. Segundo, rapidamente enchemos as nossas horas e com isso passamos a cobrar um valor diferenciado. Então, já aqui tem um primeiro ponto de como você ter uma consultoria de alto valor. Diferenciação. Próximo ponto, cara, e aí talvez esse seja um dos maiores ativos que a Growth Machine construiu, que é a nossa esteira de produto. Um projeto médio de consultoria da Growth Machine hoje está saindo na casa de uns 300 mil reais. Significa o seguinte, que para você contratar isso, a empresa vai ter uma insegurança muito grande, porque independente do tamanho dessa empresa, é um valor considerável, principalmente considerando o curto espaço de tempo que a gente presta esse serviço. Então, normalmente quando você vai fazer uma venda, o cliente, no início da tua venda, ele está totalmente inseguro, ele tem um desejo, tem uma demanda, mas ele está totalmente inseguro se de fato você vai conseguir entregar isso tudo. A esteira de produto, o que ela faz? Ela cria pequenas experiências que garantem com que você vai tirando essas inseguranças. Então, eu crio uma primeira experiência, crio uma segunda, até que finalmente aqui eu vendo o meu projeto caro. Então, como é que funciona isso na prática, Tiago? Primeiro conteúdo está aqui, o primeiro nívelzinho dessa experiência está aqui. Conteúdo gratuito, muito conteúdo gratuito. A todo momento a gente está produzindo, compartilhando ebooks, lives, posts no LinkedIn, tudo o que diz respeito a te ajudar a ter mais informação, a gerar mais valor. Com isso, você já começa a me perceber. Primeiro, como eu tendo propriedade sobre o assunto. Segundo, como referência. Segundo ponto, que para mim é o grande pulo do gato, a gente tem um workshop, que não é um workshop caro, mas também não é barato. Durante um dia, a gente constrói a máquina de venda dos nossos clientes. É o nosso Put Camp Máquina de Vendas, onde durante oito horas a gente ajuda os nossos clientes a construir as suas máquinas. Ali eu preparei um conteúdo de primeira, onde eu compartilho boa parte da minha metodologia e ensino. Como é que a empresa sai do sem processo, sem nada, para ter a máquina de vendas funcionando. Essa experiência tira boa parte da insegurança, zera o meu custo de aquisição, porque o que eu tenho de receita aqui é exatamente 100% do que eu invisto no meu marketing, e eu preparo as pessoas para estarem bem melhores para o projeto de consultoria. Todas as empresas que passam pela imersão ou pelo Put Camp, elas vão muito mais bem preparadas para dentro da consultoria do que aquelas que me contratam direto. E por último, a gente tem aqui, tanto a mentoria coletiva, aqui é o Put Camp, aqui é conteúdo gratuito e aqui é a consultoria. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu te dei um conteúdo gratuito. Segundo, te levei para o Put Camp, onde você conheceu um pouco melhor a metodologia. Terceiro, dentro do Put Camp, a gente oferece para os participantes a opção de contratar um acompanhamento. Esse acompanhamento dura três meses, são alguns encontros onde a gente aprofunda um pouco mais os temas do Put Camp, e ajuda a empresa a organizar os seus processos. Muitas empresas, só com a mentoria, já estão prontas para ter a sua marca, mas outras percebem que precisam de uma ajuda um pouco mais profunda, e nesse momento a gente fechou a consultoria. Então, aqui a empresa me pagou zero, aqui a minha empresa me pagou 1x, aqui a empresa me pagou 2x, e aqui a empresa me paga 100x. Então, o que acontece? Eu, a todo momento, estou convertendo. Isso faz com que o meu custo de aquisição seja muito mais baixo, e faz também com que eu consiga uma taxa de conversão mais alta. É completamente diferente eu te vender, sem você nunca ter ouvido falar do Thiago, e você comprar após ter consumido boa parte do meu conteúdo. E aí, gente, um ponto importante, é você pensar que a maior parte das consultorias estão estruturadas em modelos que não mais funcionam. Não adianta você querer vender só o conhecimento, só a informação, isso está tudo disponível na internet. As pessoas não compram uma consultoria pela informação ou pelo conteúdo. As pessoas compram uma consultoria para conseguir ir para o próximo patamar, para conseguir ver a aplicação prática. Então, assim, conteúdo, teoria, dá gratuito. A consultoria, você vai vender como efetivamente implantar aquilo que você precisa. Muito importante, desenhar um modelo de negócio que maximize, basicamente, os meus conteúdos educacionais, eu uso eles para ampliar a minha visibilidade. Então, hoje eu tenho um budget alto, tanto para produzir conteúdo, quanto para impulsionar, quanto para divulgar, quanto ferramentas que me ajudam a criar esse relacionamento. Então, o teu modelo de negócio tem que ser muito ancorado para que você consiga liberar receita para investir cada vez mais na criação da sua visibilidade. E, por último, cara, tenha um excelente canal de aquisição. Tenha um canal de aquisição que te ajuda a ir para o próximo patamar. A gente se preocupou muito com isso. Tudo que eu queria, assim, quando eu olhei, quando eu comecei a Prof. Machine, eu olhei para o Inbound Marketing, que foi sempre a metodologia que eu mais dominei, que eu mais vejo todas as minhas empresas. Dominado por empresas que você estava fazendo aquilo há mais de quatro anos. Eu não ia conseguir ganhar relevância nesse espaço de tempo. Segundo, eu olhei para a mídia paga, autocurso de aquisição. O que eu achei? LinkedIn. O LinkedIn era ali a oportunidade. Era a bola da vez que eu poderia explorar para gerar uma demanda praticamente infinita para o meu negócio. Então, eu criei uma estratégia de geração de demanda 100% baseada no LinkedIn. Hoje a gente tem mídia paga, hoje a gente tem Inbound Marketing, hoje a gente faz Outbound, mas tudo começou em cima de um único canal de aquisição. Eu masterizei esse canal para depois e para os demais. Eu não sei o que você quer vender, mas eu preparei um checklist exclusivo para quem quer montar uma estratégia de vendas sociais. Então, eu estou deixando aqui embaixo um link para você fazer download do checklist da Social Selling. Checklist de como montar a estratégia de Social Selling. Isso vai ser muito útil se você pretende usar o LinkedIn como um canal de aquisição. Uma dica assim boba é existem mais de 40 milhões de brasileiros dentro do LinkedIn. Ele é a rede social onde tem mais milionários. É a melhor rede social para você fazer negócio e ninguém entrega o alcance orgânico que o LinkedIn está entregando hoje. Então, se você quer ter um bom canal de aquisição do LinkedIn, pode ser uma excelente oportunidade. Link aqui embaixo para você fazer download. Conteúdo foi útil para você? Te ajudou a dar o passo em relação à criação de uma consultoria de alto valor? Cara, deixe seu comentário aqui embaixo. Não está inscrito no canal? Se inscreve. Marca para ser notificado. Conteúdo novo. Eu estou preparando uma série exclusiva só para quem quer viver de venda de consultoria. Seja meu concorrente ou não, meu objetivo é aqui compartilhar o máximo de conteúdo com vocês. Tem um amigo seu querendo fazer isso? Manda esse link para ele. Marca ele nessa publicação. E... vem comigo. Vem comigo.